Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha acabou e tocou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som e a barata em nada Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha acabou e tocou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som e a barata em nada O salinho que não vai sair da sua mente E ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com o cachorro Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha acabou e tocou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som e a barata em nada Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a mulher não pode não Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som e a barata em nada Se embora pegue o pintura, aceita o salinho que não vai sair da sua mente Ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi Na vez do povo falou que tava acabado Ô mulher ruim Chama pra ver Simbora André Pereira do Piseiro Filipe Pabes Simbora Vitor Cinex Simbora meu composto também Se cheiro E aí Vitor Cinex Tamo junto Simbora Marcelo Tazão Jefferson Ferreira Tava deitado na minha rede Fumando cigarro alta Imaginação, copo de pinga do ar Aquela morena ficou presa na minha merda Tô vivendo agora um amor inconsequente Ela moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela moça direita e ela logo ela sorte Hoje a minha sorte eu vou desafiar O encontro foi marcado lá no ar do jaguar Me dá um beijo bem gostoso Cora essa boca na minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir pegar tua roupa que hoje você vai ser minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso Cora essa boca na minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com outra roupa que hoje você vai ser minha Ô minha vaquerinha Simbora João Teclas André Pereira do Pigeiro, Vitor Cedente Tava deitado na minha rede Fumando cigarro alta Imaginação, copo de pinga do ar Aquela morena ficou presa na minha merda Tô vivendo agora um amor inconsequente Ela moça bonita e eu vaqueria pobre Ela moça direita e ela logo ela sorte Hoje é minha sorte eu vou desafiá-lo Enquanto foi marcado lá no ar do jaguar Me dá um beijo bem gostoso Cora essa boca na minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso com essa boca na minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa, pode você vai ser minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Valeu, meu cheiro! Minha Rodrigues Vai gravando tudo aí, o Wesley cê deixa Simbora, você é classe, você é beijo Tenho nos teclados, play forralzinho, tamo junto Chama, pasta ou tecla Se eu não vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto um Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe, fica desfaçando O seu marido não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, imagem do juvento Ou na minha cama A gente faz amor A gente faz amor Simbora, simbora, simbora Simbora, a gestão do paredão Ronaldo, a paredinha atrás, vida, tamo junto, hein Fiat, Danadinho Na aula do Produções, Gustavo Palácio Simbora, Leonardo, Vitorino E do paredão Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe, fica desfaçando O seu marido não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na minha cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na minha cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Eu sei que eu não sou teu dono E não cair em qualquer papinho E não cair em qualquer papinho Ô Juliana O que tu quer de mim Eu já falei que eu passo rodo E não cair em qualquer papinho Vou deslizar 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 Vem jogando esse bundão Eu já falei que eu passo rodo Ô Juliana O que tu quer de mim Eu já falei que eu passo rodo E não cair em qualquer papinho Ô Juliana O que tu quer de mim Eu já falei que eu passo rodo E não cair em qualquer papinho Vou deslizar Deslizar O que tu quer de mim Eu já falei que eu passo rodo E não cair em qualquer papinho Ô Juliana O que tu quer de mim Eu já falei que eu passo rodo E não cair em Vou deslizar Deslizar Vem jogar nesse bundão Preparar pão de pau Vai ser só Colocada Deslizar Deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode, pá, vai ser só Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocada Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocada Ronaldo da paredinha atrevida, fia de canadinho Simbaranau do Produções, lindo paredão, chama! É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Simbora e Japão, hoje tamo junto, hein? Em nome de Papo Produções, Márcia da Devir, chama! A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Simbora, Malu, cantou! Chama! Em nome de Pai Produções, Márcio da Devim, vem! Quando eu não tinha nada, sem nome dava atenção Chamava o pé rapado, sempre zombado de mim Só tinha uma bicicleta e não chamava atenção Mas eu pedia a Deus e Deus ouviu minha oração Comprei carro do ano e ela tá afim Tá louca, tá doidinha, querendo voltar pra mim Comprei carro do ano e ela tá afim Tá louca, tá doidinha, querendo voltar pra mim Chegou a minha vez, digo que o mudão girou O mudão girou, o mudão girou Chegou a minha vez, digo que o mudão girou O mudão girou, o mudão girou Mas eu não quero não, eu não quero não Era minha toalha, agora é meu pano de chão Mas eu não quero não, eu não quero não Era minha toalha, rasga, pastoteca! Quando eu não tinha nada, eu sei não me dava atenção Chamava o pé rapado, sempre zombado de mim Só tinha uma bicicleta e não chamava atenção Mas eu pedia a Deus e Deus ouviu minha oração Comprei carro do ano e ela tá afim Tá louca, tá doidinha, querendo voltar pra mim Comprei carro do ano e ela tá afim Tá louca, tá doidinha, querendo voltar pra mim Chegou a minha vez, digo que o mudão girou O mudão girou, o mudão girou Chegou a minha vez, digo que o mudão girou O mudão girou, o mudão girou Mas eu não quero não, eu não quero não Era minha toalha, agora é meu pano de chão Mas eu não quero não, eu não quero não Era minha toalha, agora é meu pano de chão Chama Lava rápido Papaléguas, tamo junto hein Isabela Modas e acessórios, tamo junto Pintado Clube Não adiantou falar, falar, falar daquele jeito Palavras são só palavras Não adiantou ser linda da cabeça ao pé Se não for verdadeiro eu nem tento saber o que é Faltava provar Mas bastou me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente calmado em você Foi só me cuidar, nem ninguém estava me chamando de beber Mas bastou me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente calmado em você Foi só me cuidar, nem ninguém estava me chamando de beber Não adiantou falar, falar, falar daquele jeito Palavras são só palavras Não adiantou ser linda da cabeça ao pé Se não for verdadeiro eu nem tento saber o que é Faltava provar, faltava provar Mas bastou me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente calmado em você Foi só me cuidar, nem ninguém estava me chamando de beber Mas bastou me cuidar, nem ninguém estava me chamando de beber Mas bastou me cuidar, nem ninguém estava me chamando de beber Simbora é uma advogada de um peixoto Tamo junto Pega pinturas Viu, tô ceguês Chama André Pereira, do Cruzeiro, do Barra, Felipe Bardê Dom Barão, tamo junto Música nova Música nova, vem Essa é a mais longa que a nossa Do menino das composições Seu velho rochado Em nome de Pai Produções Máxim da B20 Vem Assim ó Jurou, jurou, amor Me fez de bobo Eu sei que não me ama mais Não me ama mais Depois que acabou Cortou a culpa em quem só quis te dar amor E em quem só te trouxe paz Se não conseguiu me amar Se não conseguiu me valorizar O culpado não fui eu Foi você que me perdeu Se não conseguiu me amar Se não conseguiu me valorizar O culpado não fui eu Foi você que me perdeu Música Música Sobre o rochado, pra praixinar os corações Essa é mais do que nossa, viu? Sem bode, vamos cá Pega a pintura, os olhos são importados, tamo junto, hein? Jurou, jurou o amor Me fez de bobo, eu sei que não me ama mais Não me ama mais Depois que acabou Cortou a culpa em quem só quis te dar amor Em quem só te trouxe paz Juras em vão, o coração dói Ter que te amar, ter que ficar só Eu tentei, mas tenho que entender Que eu não sou mais o melhor pra você Se não conseguiu me amar Se não conseguiu me valorizar O culpado não fui eu Foi você que me perdeu Se não conseguiu me amar Se não conseguiu me valorizar O culpado não fui eu Foi você que me perdeu Se não conseguiu me valorizar Ou eu não conseguiu me najle Cheguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No way, não vou mais parar, quero obedecer, até o pai cansar Você quer pula, pula, mas só tem uma regra, se apegar não dura O Zaque não se apega, vou te deixar maluca, entra na mente dela Se você tá no pique, o Zaque vai te pegar Sim, descendo gostosinho, descendo com carinho Vem, vem cá jogar pra mim, sobe e desce gostosinho O sol desce, para e depois joga na minha cara e faz bar Eu só me desce, para e depois joga na minha cara e faz bar Vem! 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 Cheguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No way, não vou mais parar, quero obedecer, até o pai cansar Você quer pula, pula, mas só tem uma regra, se apegar não dura O Zaque não se apega, vou te deixar maluca, entra na mente dela Se você tá no pique, o Zaque vai te pegar Sim, descendo gostosinho, descendo com carinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Eu disse só me desce, para e depois joga na minha cara e faz bar Ou só me desce, para e depois joga na minha cara e faz bar Pa, 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 pa Simbora, Fábio Matos, Babarudita Denizão, divulgações, Raimundo, divulgações E Itália, divulgações Simbora, gente da mídia Gata, vida, vida Chama, chama Gata, vida, vida Gata, vida, vida